Diz logo pra mim o que cê tá querendo Só pra confirmar o que tá todo mundo vendo Vem pegando fogo que eu já tô fervendo Tá me provocando assim eu não aguento Cê tem cara de quem gosta de uma safadeza De alguém que pega firme e te joga na mesa Dessas que gostam de homens sem delicadeza Mas na frente de geral você é uma princesa Vem que hoje tem, pode vir meu bem só Prepara que a pegada aqui é vai e vem Vem que hoje tem, gata vem que vem É sem stop e a parada aqui é vai e vem Vem que hoje tem, pode vir meu bem só Prepara que a pegada aqui é vai e vem Vem que hoje tem, gata vem que vem É sem stop e a parada aqui é vai e vem Diz logo pra mim o que cê tá querendo Só pra confirmar o que tá todo mundo vendo Vem pegando fogo que eu já tô fervendo Tá me provocando assim eu não aguento Cê tem cara de quem gosta de uma safadeza De alguém que pega firme e te joga na mesa Dessas que gostam de homens sem delicadeza Mas na frente de geral você é uma princesa Vem que hoje tem, pode vir meu bem só Prepara que a pegada aqui é vai e vem Vem que hoje tem, gata vem que vem É sem stop e a parada aqui é vai e vem Vem que hoje tem, pode vir meu bem só Prepara que a pegada aqui é vai e vem Vem que hoje tem, vem que hoje tem, gata vem que vem É sem stop e a parada aqui é vai e vem Vem que hoje tem, pode vir meu bem só Prepara que a pegada aqui é vai e vem Vem que hoje tem, gata vem que vem É sem stop e a parada aqui é vai e vem